Bom, o Coritiba não joga, joga só o final de semana, o jogo é contra o Flamengo lá no Maraca e a dúvida é se o time pode ter os reforços, os jogadores que estavam com o Covid-19 e também o técnico Rodrigo Santana. E para saber disso, aqui ó, o Alisson Belasari na chuva. Não, não tá na chuva, né? Tá coberto, mas ó a chuva atrás dele. Dela, bom dia pra você, como é que tá o Coritiba pro próximo jogo então? Bom dia Mauro, um abraço pro ET, pra todo mundo que curte o show de bola aí, nesse dia bem chuvoso, né, aqui em Curitiba, estamos precisando bastante. Pois é Mauro, o Curitiba com muitos problemas, mas aí com algumas boas notícias. Vou começar explicando a situação do técnico Rodrigo Santana. Ele testou positivo pra Covid-19 e amanhã termina o prazo de isolamento no treinador. A expectativa é que ele volte ao trabalho presencialmente no CT da Graciosa amanhã. Como o técnico não depende de um ritmo de treino, de preparo físico, ele, estando tudo bem com ele, não ficou assintomático aí no período, ele retoma normalmente as atividades dele e viaja pra dirigir o time no sábado. A viagem do Curitiba pro Rio de Janeiro é na sexta-feira então. Tendência que o Rodrigo Santana volte normalmente às atividades. Quanto aos jogadores, temos aí vários casos diferentes entre os cinco jogadores que testaram positivo pra Covid-19 antes do jogo com o Internacional. Eles já cumpriram o período de isolamento, pelo menos quatro deles. O goleiro Muralha, também o volante Matheus Bueno, o Galdezani, também volante, o volante zagueiro Natan Silva, além desse aí o lateral Patrick Vieira. O Patrick Vieira, ele tá se recuperando de uma lesão no tornozelo. E ele apresentou sintomas da Covid-19, então não é nada grave, mas ele ainda não voltou às atividades, não tem condições de enfrentar o Flamengo. O Muralha, por força contratual, ele está emprestado pelo Flamengo. Ele já voltou às atividades, mas não tem a menor condição pra esse jogo. Os demais jogadores, o Natan Silva, o Galdezani e o Matheus Bueno, dependem da evolução aí nos treinos. Ele voltaram às atividades desde segunda-feira, mas ficaram dez dias parados. Como o Coritiba está muito desfalcado pra esse jogo contra o Flamengo, já que tem outros jogadores que testaram positivo depois pra Covid-19 e ainda estão em período de isolamento, existe a chance que treinando aí três ou quatro dias, eles já fiquem à disposição e viajem com o time pro jogo aí do fim de semana. Mauro. Beleza, obrigado Robson de Lázaro pelas informações.